A gente começa com o joguinho, então o joguinho vai ser do Big Brother, porque a gente coloca as cartas na mesa e depois emenda no papo gostoso, fechou? Que dô, que, vambora. O que a gente tem aqui? A gente tem um... A gente tem um leva ou não leva pro quarto do líder. Levinho, com nomes que você vai dissertar sobre se leva ou não. Mas agora, depois de todas as vivências fora, dentro, é a Sara de agora, não a de lá. Fechou? Tá, pensando em comparação aqui aqui fora, não é o que aconteceu lá dentro, gente, o que tá acontecendo aqui fora, vamos ver. E vocês mandem perguntas. É, não, pensando assim, se você tivesse um vale quarto do líder pra você passar lá um dia, quem que você levaria? Um vale quarto do líder offline, aqui do lado de fora. Quem eu levaria pra um papo comigo dentro? Aqui, vamos lá. Ah, já comecei bem, gente. Gil do Vigor. Acho que tem que falar um milagre gostoso isso aqui. Essa dupla infalível. Ah, eu levo ele. Vou dormir de conchinha com o Gil do Vigor no quarto do líder. Maravilhoso, amo demais. Tchau, tchau. Tchau, 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 gente. Então, Gil está nesse quarto. Com certeza, ele tá no quarto. Quer falar um pouco mais sobre ele ou vamos pro próximo nome? Ah, gente, o povo já sabe, né? Eu sou apaixonada pelo Gil. O povo sabe que ele é meu irmãozinho de vida. Fala com esse moço direto. Ah, gente, gosto muito dele. Gil é minha vidinha aqui. Então, manda o próximo nome. Eu tô até com medo desse pote, viu? Opa, meu... Esse pote traz muitos papéis aqui pros convidados. Eu tô bem-vindo isso. Olha o Senhor Jesus. Eita, e agora? Vamos lá ver, gente. Leva ou não leva para o quarto do líder. Com Sara Andrade. Lucas! Lucas! Lucas Penteado. Eu gosto muito do Lucas, mas acho que... Eu não vou levar nesse momento o Lucas pro quarto do líder, não. Você não tem tanta intimidade. É, a gente não tá mais tão próximo. A gente tava no comecinho, assim que eu saí do programa, a gente tava se falando mais. A gente chegou a morar no mesmo prédio durante um tempo. Aí a gente conviveu mais, porque eu conheci a família inteira dele. Inclusive, gente, todo mundo maravilhoso. Conheci mãe, papagaio, periquê. Conheci todo mundo mesmo. Conheci os irmãos, o tio. Conheci todo mundo. Todo mundo muito maravilhoso. Só que a gente não tá tão próximo. Então, acho que nesse momento, não. Gosto muito do Lucas, tá, gente? Não vai falar que eu não gosto do menino. Gosto muito dele. Mas é porque acho que a gente não tá muito próximo. A gente não tá se falando. Acho que já tem lixo. Tem bem uns dois meses que nem falo com ele. Dois meses. É, porque o saio do programa tem três. Acho que, tipo, eu só falei com ele mesmo assim que eu saí, assim. E acontece, né? É super normal. Cada um seguir sua vida. Cheio de trabalho. Mas gosto muito dele. Então, nada contra o Lucas, não. Gosto muito dele. Boa. Deixa também, não vai. É um quarto VIP. Não vai todo mundo, né, gente? A pessoa vai dormir comigo logo. É isso. Lembra que é uma cama que cabem, sei lá, três pessoas no máximo. Exatamente. Ah, então vai mais gente nessa cama, meu amor. Será que o próximo nome vai pra essa cama? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. E agora? Tchararará.